e seja bem-vinda bem-vindo a mais um vídeo do canal cm nascimento atendendo a pedido que recebemos aqui no canal vamos estar conferindo preços de lavadora de roupa beleza só lavadora de roupa top então vamos lá veja só essa primeira aqui é da marca eletrolux ela é de 15 kg né veja aí o painel de controle aí dela e essa essa lavadora de roupa da marca eletrolux é uma máquina muito boa e ela tá até 15 vezes sem juros fica passada de 158 e 67 né a vista tá por 2379 e 99 aí essa máquina de 15 kg da eletrolux esse vídeo pessoal é para a gente poder está atualizado e aí você vai estar por dentro de quanto está cada máquina de lavar beleza tem essa outra aqui ó da marca consul de 14 kg beleza e aí você vai poder estar comparando né os preços veja por dentro aí ó a parte de dentro da lavadora lavadora de roupa ela tá até 15 de 168 fica um total à vista de 2.519 e 99 nessa lavadora de roupa da marca consul essa outra que é da marca brastemp como falei são máquinas top né e essa da brastemp ela tá por 15 vezes sem juros de 174 e 67 a vista 2.619 beleza da brastemp 14 kg essa outra aqui ó é também da brastemp essa é de 12 kg veja o painel veja por dentro aí ó o cesto né e ela tá o preço dela tá por 15 vezes de 163 e 33 ou à vista 2.449 e 99 também parcela até 30 vezes essa outra é de 12 kg e veja por dentro uma máquina também tá por 2299 é da marca eletrolux e divide até em 10 sem juros e fica parcela de 221 olha que potente essa daqui ó da marca lg lavadora de 11 kg tá por 2915 ou em até 15 vezes sem juros fica parcela de 194 e 33 uma excelente máquina de lavar essa outra lavadora aqui ela é da eletrolux de 8 kg e meio tá vendo aí é da marca eletrolux veja como ela por dentro aí a parte de colocar as roupas de colocar as roupas e ela tá até 10 vezes sem juros fica 171 uma parcela a vista 179 e 90 também achei essa de 11 kg aqui ó da eletrolux uma super geladeira 11 kg veja o cesto aí ó de colocar as roupas e ela tá por 1859 99 ou em até 15 vezes sem juros fica parcela de 124 e 90 certo pessoal então tá aí mais uma lavadora de roupa da marca eletrolux essa daqui é de 12 kg veja que vai né bonito tá aí a parte de dentro muito bonita também da eletrolux 12 kg essa tá por 2209 e 99 também divide até em 10 vezes sem juros nessa potente lavadora de roupa da marca eletrolux e essa outra também da eletrolux só que essa é de 14 kg o sexto de nós lindona ela tá em até 10 vezes 235 a vista 2349 e 99 está gostando já vai deixando o seu like para que o youtube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo para ajudar aqui o canal também né e e assim a gente poder está em busca dos preços essa outra é da eletrolux 17 kg uma potente máquina de lavá roupas e tá por 2669 99 da eletrolux e vídeo até em 15 de 178 beleza pessoal então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixa seu like deixa também o seu comentário qual oferta você quer ver no próximo vídeo que eu vou tá fazendo a pesquisa de preço e trazer aqui no canal para a gente junto está conferindo tá certo muito obrigado por você ter ficado até aqui obrigado a todos que sempre tem participado um forte abraço fiquem todos com deus nos vemos no próximo vídeo já